A nossa consciência A consciência ainda não está focalizada no eterno A consciência humana está focalizada no efêmero, no transitório Você vê o que preocupa as pessoas e o que ocupa as pessoas 24 horas por dia São só coisas transitórias, só coisas efêmeras As melhores pessoas que se ocupam o dia inteiro de coisas positivas Podemos nos perguntar ou perguntar a elas Você focaliza a eternidade? Você pensa na eternidade? A sua consciência está na eternidade? Não está, nenhum momento Está só em coisas transitórias Só em coisas passageiras Só em coisas que não são eternas Nós damos a vida por coisas que vão acabar daqui a pouco Nós nos ocupamos o dia inteiro por coisas que não têm o menor valor Porque são efêmeras E que devem ser tratadas como coisas passageiras Então não é que a gente não se ocupe 24 horas por dia das coisas Temos que nos ocupar Porque faz parte das leis desta vida Aqui na superfície da terra Porque aqui se você não cuida das coisas As coisas vão decaindo As coisas vão degradando-se Isto vocês veem a todos os momentos Se vocês deixam de cuidar, de olhar Aquilo já começa a desandar Então é preciso realmente cuidar das coisas Só que ao nós cuidarmos das coisas Devemos ter a consciência que aquilo é passageiro Que aquilo é transitório Que aquilo é mutável Que aquilo é efêmero E se isso está presente A sua consciência está no eterno Está naquilo que não são as coisas Que nenhuma coisa é eterna Então nós temos que tratar desta ilusão contínua Nós temos que nos dedicar a este teatro contínuo Mas sem perder a visão E sem perder o contato com a eternidade Com aquilo que não acaba Então isto é um treinamento E nós temos que zelar por isto Porque se isto não se torna um estado humano Se a humanidade não focaliza Se a humanidade não focaliza A eternidade A realidade Aquilo que não se destrói Sua mona do seu regente A alma das coisas Então se nós não temos estas coisas presentes Vai haver guerras Vai haver sempre contendas A entendas